E eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta, se alfabetizou aos 16 anos. E eu acho que é justo que para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do Estado, que não é da floresta, a gente tem que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil.